Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os aís são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vive de vida perdida Que lhe daria o condão Que estranha forma de vida Eu não te acompanho mais Para, deixa de bater Se não sabes onde vais Para, deixa de bater Que eu não te acompanho mais